Canal do Pedra O que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas, só quer me amar do sigilo Olha da droga da noite de barra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Olha pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana O que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas, só quer me amar do sigilo Olha da droga da noite de barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai puxando, Tianguinho, acorde, ô Balanjo do Frate, tá com nós, meu irmão Distributora da Loura, Valorã Marca da promessa, locações de motocicletas MP, rastreamento, veiculares Ideão, autopeças Baleta do esporte no coração da Amazônia Canal do Petra Brasileira, amazonense Bigode, cê vem, grafura tudo Já vi uma média de forró de chefe por lã do decreto Acústico Ô, baby Teu cheiro tá grotado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o óleo abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Beijo a sua boca e chamar de safada Espelhado, mais doi suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Beijo a sua boca e chamar de safada Espelhado, mais doi suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Ô, baby Teu cheiro tá grotado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o óleo abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Beijo a sua boca e chamar de safada Espelhado, mais doi suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Beijo a sua boca e chamar de safada Espelhado, mais doi suado É puxão de cabelo, é tapão na raba É aqui do Chega da 6, tá com nós Espaço Glenda Alves Vem Jogos Jogos Mercadinho RM Bora aqui, bora Mauro Tamo junto Vitaria do Zé Aligó Manificador e Confeitaria Rafael Na Rua Palmeira e Cidade de Deus Tá com nós Você bora vai jogar Canal do Pentra Isso é, jefe, um andar de forró de chefe Bolando decreto acústico Vem Oferecimento, peixalho do chefe Despachante de pescado É aqui do Chega da 6, tá comigo Espaço Glenda Alves Joga, beijão, aliás Bora Raimundão Ecolite, tá com nós E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Olha, vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta E vem, vem E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Joga pra cima E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir Não vou dormir enquanto eu não sei Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Forró de chefe E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Joga pra cima Bonificadora Rafael Na rua Palmeiras da Cidade de Deus Tamo junto pra João Guilherme MP Rastreamento Veicular está com nós Pizzaria do Zero e Gol Lava Jato Urgurinho, seu carro PS12 Carretinha treme, treme Carretinha safadinha Seja filma, né de forró de chefe Oferecimento, preixaria do chefe Dispachando de pescado Eric do Chacra 6 Pizzaria do Zero e Gol Tá com nós Dravos e mecânica especializada na cidade nova MP Rastreamento Veicular PS12 Tá com nós Tamo junto pra João Guilherme Tamo junto pra João Guilherme Ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mudo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despensa a balada As amigas só fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Carreta do Jornal da 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 J Liga e eu dou atenção Eu vou logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despensa a balada das amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despensa a balada das amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Você já viu uma médio porrada e chefe Rolando decreto acústico Do nome de Bonificadora Rafael Na rua Palmeiras, na Cidade de Deus Para João Gneve, tão junto, moleque MP Rastreamento Veitulares Residencial, a marca da promessa Lava Jato do Guririce, é o carro Mercadinho, RM de Manaquiri, bora Mauro Vai! Bigode CD, gravando tudo ao vivo Joga pra cima Você já viu uma médio porrada e chefe Rolando decreto acústico Fala, anjo do frete, hein? Joga pra cima, moleque Distribuidora da loura, bora Carretinha do Bart Carretinha danadinha Carretinha pimentinha Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, que nome sou eu Meu coração ainda é teu E tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E tô ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tô em nome de Bonificadora Rafael Na Rua Palmeiras, Cidade de Deus Tá com nós Marca da Promessa, locações de motocicletas Baracaba João Anson Lá no Sul Mecânica, especializada na Cidade Nova E de Salinha do Zero Tamo junto, moleque Espaço Glenda Alves E fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você O pedaço bom de mim Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enroqueço de vez E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Que eu enroqueço Puxa a Tchadinha da Cordeon Carretinha, pimentinha Carretinha do baixo Tá com nós Carreira de tsunami Carretinha da nadinha Carretinha, treme, treme Pizzaria dos Erigol Ideal motopecer Na Cidade de Deus Tá com nós Mercadinho RM de Manaquiri Jovem Joias Erig do Chega da Seis Essa é paz, pô, cara Carretinha, pimentinha Isso aí, chefe Onde é de porro de chefe Por lá no decreta Curte gol Parei, pensei Quase travei Será que agora Eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra Você fica com o que Não vou, não Já dispensei A gata que eu tava Eu vim, vim, vim pra beber E passar raiva Eu sou peru da night Você tá batendo muito mais Que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija E o bebo se beija E seja fila, né de porrada e chefe O nome é Neto Acústico Igual de Cedês A reta, meu filho Tamo junto, moleque Não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber E passar raiva Eu sou peru da night Você tá batendo muito mais Que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca O seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Vamos embora, vamos embora O nome de NP Rastreamento Veiculares Para Cabo João Alisson Para Henrique Receitada Tamo junto Espaço Glenda Alves Pizzaria do Zé Ligó Tá o chefe Vai achando É fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai perder Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Por segundo É um chefe apaixonado Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai perder Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Por segundo Meu nome de Paneta Transporte no coração Na Amazônia MP Rastreamento Veiculares Manificador e Confeitaria Rafael Tá com nós Lávula mecânica Especializa na Cidade Nova Pizzaria do Zé Aligó Lava-jato do Golice É o carro Se eu bebo todas É porque tenho dinheiro Sou um basbudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um pop Que é aqui pro meu companheiro Ô garçom, traz uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional, rapidinho De carteira na mão Garçom, traz uma cerveja Que eu quero apagar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um basbudinho e não é da conta De ninguém Garçom, traz mais um cop Que é aqui pro meu companheiro Ô garçom, traz uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional, rapidinho De carteira na mão Ô garçom, traz uma cerveja Que eu quero apagar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Olha, tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Olha, tem gente que não bebe, está morrendo Sou um profissional, rapidinho De carteira na mão Ô garçom, traz uma cerveja Que eu quero apagar essa paixão Sou um profissional, rapidinho De carteira na mão Ô garçom, traz uma cerveja Que eu quero apagar essa Eu quero ter com você Uma noite inteira de prazer Faz de mim o que você quiser Eu quero te fazer minha mulher Com seu abraço apertado E esse teu beijo que me deixa louco Fazer perder o juízo Eu não respondo por isso Tô me entregando aos poucos E que loucura O homem passou numa mulher Bandido é meu coração Tá me entregando de bandeja na mão E que loucura Será que eu tô perdendo a razão Alimentando uma falsa ilusão E caminhando pela contramão Eu quero ter com você Uma noite inteira de prazer Faz de mim o que você quiser Eu quero te fazer minha mulher Com seu abraço apertado E esse teu beijo que me deixa louco Fazer perder o juízo Eu não respondo por isso Tô me entregando aos poucos E que loucura E que loucura E que loucura O homem passou numa mulher Bandido é meu coração Tá me entregando de bandeja na mão E que loucura Será que eu tô perdendo a razão Alimentando uma falsa ilusão E caminhando pela contramão Olha que a gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos E me amarrar é um compromisso E não vai levar pra nenhum lugar E deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você E já não dá mais não Vamos brincar Olha que a gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos E me amarrar é um compromisso E não vai levar pra nenhum lugar Oh, deixa-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você E já não dá mais não Vamos brigar Vamos brigar Manificadora Rafael Na rua Palmeiras, na Cidade de Deus Tamo junto Lava Jato, Gurino e Celca Joga, Bejoias Espaço, Glen Alves Eric do Cheque da Seis Marca da Promessa, locação de motocicletas Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Nos finos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Nos finos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração E deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me adora Não me engana Não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Vem me escutar Novinha do zero igual Tá pegando fogo Vai, vai, tá forró Novinha fazemos tempão Que eu tô de olho em tu E com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha fazemos tempão Eu tô de olho em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Vai Adani senta, senta, vai Pode se apaixonar Adani Macedinho Não pode se apaixonar Adani senta com carinho Só não pode se apaixonar Cê tá no Macedinho Só não pode ir Adani senta, senta Senta devagar Adani senta, senta Senta sem parar Adani senta, senta Senta devagar Adani senta Senta, senta sem parar Joga, joga, vai Vai, vai Vai, tá, porró É o pé de funk do chefe Vai Vai, bigode Chão Novinha fazemos tempão Que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha fazemos tempão Tô de olho em tu As amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Que é hoje que eu fico vai Adani senta com carinho Só não pode se apaixonar Cê tá no Macedinho Só não pode se apaixonar Adani senta Pode se apaixonar Senta no Macedinho Só não pode ir Adani senta, senta Senta devagar Adani senta, senta Senta sem parar Adani senta, senta Senta devagar Adani senta, senta E senta sem parar Adani senta, senta Senta devagar Adani senta, senta Senta sem parar Adani senta, senta Senta devagar Adani senta Chama-te aí Vai Oi É o chefe Volando decreto Acústico Mercadinho RM de Manaquiri Navajadura e Nicelcar Ideal motopestais Panificador da Rafael Na rua Palmeira Cidade de Deus Tá com nós A marca da promessa Locação de motocicletas Se liga no pato Pensa no pato danado Chama os amigos Vamos pegar o pato É o chefe Fui burlando decreto Foi lá em casa tem um pato Doidinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Doidinho pra danar Só que ele é atentado Tô doidinho em matar Só que ele é novinho demais Vou lhe fazer Pra poder pegar Vou convidar Alguns dos meus amigos Pra dar uma carreirinha Pode pegar esse danado Pega o pato Pega o pato Coen, coen, coen Oi, pega o pato Pega o pato Coen Oi, pega o pato Pega o pato Coen, coen, coen Pega o pato Pega o pato Pega o pato, vai E pega o pato Pega o pato Coen, coen, coen Oi, pega o pato Pega o pato Coen Oi, pega o pato Pega o pato Coen, coen, coen Pega o pato Pega o pato Chama, vai É o chefe, é o chefe Ah, pato danado Ah, miserável Chama, vai Oi Lá em casa tem um pato Doidinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Doidinho pra danar E ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato E ele é novinho demais Vou lhe fazer Pra poder pegar Convidar Alguns dos meus amigos Pra dar uma carreirinha Esse danado Do nosso matar Pega o pato Pega o pato Coen, coen E pega o pato Pega o pato Coen E pega o pato Pega o pato Coen, coen, coen Pega o pato Pega o pato Chama, vai E pega o pato Pega o pato Coen, coen, coen E pega o pato Bigode Pega o pato E pega o pato Pega o pato Ângelo, vai, vai, e pega, vai, vem, abata o filhado da mãe, corre atrás do pato, vamos comer o pato hoje, pato no tucupi, chama, vai, ao som do chefe, chama, Carretinha, pimentinha, carretinha do parte, carretinha do nadinha, carreta de tsunami, carretinha safadinha, carretinha treme treme, Paranjão do frete, alto posto Martins, no Arine, Paranjão Martins, na reta. E não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar, fico na esperança de você me ligar, tô louco de saudade e eu queria voltar. E chama, te juro meu amor, eu só queria te amar, tô medo pra você que nunca vou te ganar, É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar, mas eu já vi que não consigo viver sem você, fim da minha vida eu posso rever, tô precisando tanto ter o seu amor. Porque você não larga tudo e corre pra mim, e dessa vez vamos ser felizes, ter mais uma chance pra eu te provar. E nega, eu te quero e me desespero, eu vou me acabar, dentro desse mar, isso é tão profundo, e o meu futuro é seguir você, é o fim do mundo. Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar, fico na esperança de você me ligar, tô louco de saudade e eu queria voltar. E chama, te juro meu amor, eu só queria te amar, prometo pra você que nunca vou te enganar, é só uma fase ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você, é o fim da minha vida, eu posso rever, tô precisando tanto ter o seu amor. Por que você não larga tudo e corre pra mim, e dessa vez vamos ser felizes, ter mais uma chance pra eu te provar. E nega, eu te quero e me desespero, eu vou me acabar, dentro desse bar, isso é tão profundo, e o meu futuro é seguir você, até o fim do mundo, por favor, volta pra mim. Isso aí, já vi uma média de forró de chefe, acústico, Orlando Decreto, Jona Bejões, Mercadinho RM de Manaquiri, barulho parceiro Mauro, Lava Jato Grudim, Selká, Ideal Motopeças, Unificadora Rafael, oi, Lava Jona. Me dá um tempo pra pensar, tenho que criar coragem pra me arriscar, e por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você, tenho receio de me envolver, outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. Outras pessoas querem me usar. Hotel, só suíte, estamos juntos, vamos simbora! Me dá um tempo pra pensar, tenho que criar coragem pra me arriscar, e por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você, tenho receio de me envolver, outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me entregar. Eu tenho medo, meu irmão, Angelo do Frete, distribuidora da loura, Bolo Rã. Carretinha, pimentinha, carretinha do Marte, carretinha danadinha, carreira de tsunami. Carretinha safadinha, carretinha treme, treme. Arrume as suas malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Arrume as suas coisas que a partir de hoje eu vou te assumir. Olha que a minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. Forró de chefe, BS12, planificadora Rafael na rua Palmeira, em Sinal de Deus. Arrume as suas malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Arrume as suas coisas que a partir de hoje eu vou te assumir. Olha que a minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol, ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama, até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá e tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu bom É um amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo É um amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol, ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama, até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá e tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu bom É um amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu bom É um amor safado, suado, barrigode C10 Ele não tem Por isso toda noite você vem Joga pra cima, é um chefe É um chefe apaixonado Carretinha pimentinha, carretinha danadinha, carretinha safadinha Tá com nós Carretinha do Bart J.V. Joias Vem pra cima, velho É um chefe É um chefe MP Rastreamento Veicular Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro À meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mais tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Forró de chefe Bigode de cedês Canal do Pedra Você vai deixar a porta aberta Para o nosso corpo Para meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cê tem meu whatsapp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Trama de peixarelo Cheve de espachinho De pescado Vem Mercadinho RM de Maraciri Tamo junto Ideal motopeças Pizzaria do zero igual Marca na promessa Locação de motocicletas Newton Lautner Design digital Faça seu fly Logo marca Astes profissionais Com preços que cabem No seu bolso Mídias cem por cento Com qualidade Mais informações Nove Nove quatro três sete Trinta quatro dois Newton Lautner Design digital Cabelo cresceu? Não perca tempo Barbearia Sintonia do corte Barbearia Sintonia do corte A barbearia que está conquistando toda Manaus Com profissionais qualificados e atendimento de primeira qualidade Não perca tempo Não perca tempo Venha dar um tapa no seu visual Barbearia Sintonia do corte Localizado na Avenida Iraque Bairro Grande Vitória Lanche do Hulk É isso mesmo que você ouviu O melhor lanche da cidade Entregamos aí na sua casa Faça seu pedido pelo telefone Nove nove três doze sete oito cinco um Localizado na rua Salvador Bairro Grande Vitória Temos combos de pizza Porções de batata X salada E muito mais Faça seu pedido Lanche do Hulk O melhor lanche de Manaus